Doutor Michel, como o senhor deixa esse julgamento do John Texter? Olha, dentro do possível de forma positiva, o que a procuradoria pretendia que era a suspensão do John Texter em razão de não ter apresentado as provas dentro do prazo determinado pela justiça esportiva. Acontece que no entendimento da defesa, que foi absorvido pelo tribunal, é ilegal se punir alguém por falta de entrega de um documento que está em sua posse. Nem no direito penal isso poderia ser exigido dessa forma, e a pessoa ser denunciada por ter deixado de entregar um documento que está em sua posse. Portanto, foi bem a justiça esportiva de afastar o artigo 223, portanto, John Texter não foi suspenso. Foi aplicado aqui o artigo 220A, inciso I, que fala sobre não colaborar com a justiça esportiva, e, portanto, foi condenado a um pagamento de R$ 60 mil. E aí isso vai ser discutido. Acho que tudo que o John Texter quis até esse momento é colaborar com a justiça esportiva, inclusive requerendo instauração de inquérito. Então, isso vai ser questionado ainda em âmbito de recurso. Mas, por enquanto, não tem suspensão e uma condenação em R$ 60 mil por não colaborar com a justiça esportiva, e vai ser devidamente provado no âmbito do recurso que há colaboração desde o primeiro dia que Texter se manifestou perante a justiça esportiva. Agora, a base do teor da denúncia contra ele vai muito na declaração sobre a gravação, em relação ao árbitro que disse que não teria recebido a propina. Essa gravação já está na CPI, os senadores já disseram quem é o árbitro, já convocaram o árbitro, enfim, já está meio que explícito do que se trata o caso. O Texter vai formalizar isso, se tem conhecimento sobre isso aqui, junto ao STJD, de, sei lá, remeter também esses mesmos documentos, o mesmo teor da gravação para, enfim, pelo menos nesse âmbito, já zerar a discussão a partir do prazo que foi dado para ele? É, exatamente. Ou seja, esse é mais um argumento nosso. Temos duas investigações em curso, tanto no ambiente criminal, onde depoimentos serão prestados, obviamente, e no âmbito da CPI, no Senado Federal. Então, é óbvio que tem que ser respeitado essa tramitação, e dentro do que for necessário, isso será informado também a justiça esportiva. Apresentar provas que já foram apresentadas em outros ambientes, e que correm sigilo, se isso, de fato, ele deve ser feito no âmbito da justiça esportiva. Então, isso vai ser também observado por nós. Uma coisa clara, o senhor deixou, o John Texson quer colaborar com a justiça esportiva. É claro, mais do que, acho que como qualquer um que atua tanto na justiça esportiva, doando aqui seu tempo para julgar, os procuradores, os dirigentes de clube, todos, acho que deveria ser o bem comum de todos, e eu espero que seja, a integridade do futebol, e se ele tiver que colaborar com a justiça esportiva para que isso aconteça, é claro, desde o dia 1 ele pediu a instauração de inquérito, que infelizmente foi arquivado. Então, agora, acho que acertou a justiça esportiva em instaurar o inquérito, e vamos começar a apurar também a manipulação no âmbito da justiça esportiva. Então, a relação especificamente a esse inquérito ligado ao Textor, que é um segundo inquérito, pelo menos que a gente tem conhecimento agora, o que vocês, advogados, têm conhecimento sobre o andamento, a quantas andam, em que estágio está esse segundo inquérito relacionado a esse caso? Nós já tivemos a informação de que o procedimento foi instaurado, a requerimento do John Texson, ele foi instaurado, mas ainda não fomos intimados a apresentar as provas. Isso deverá ocorrer em algum momento, mas ainda não fomos. Você já viu essas provas? Eu, pessoalmente, olha, isso, como advogado, eu tenho que me silenciar, infelizmente. Então, eu estou aqui sob sigilo profissional, não posso trazer essa informação ainda.